Bora com Cláudio É 22 Bora com Cláudio Governador É 22 Bora com Cláudio Trabalhar de verdade Bora com Cláudio Ver o Rio mudar Bora com Cláudio Acender a esperança Bora fazer o nosso Rio voltar É 22 Bora com Cláudio Porque o Rio merece É o Rio é assim Bora com Cláudio Pra fazer muito mais Um Rio unido E mais forte pra gente Seguindo em frente É assim que se faz É 22 Bora com Cláudio É 22 Bora com Cláudio Bora com Cláudio É 22 Eu quero Cláudio É 22 Bora com Cláudio Governador É 22 Bora com Cláudio É 22 Bora com Cláudio É 22 Eu quero Cláudio É 22 Bora com Cláudio O meu governador Cláudio Castro é 22